Música Cadê o senhor? Música 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 A minha na percepção, ela vai te pilotando Vai cair a maravilha, te desmissando Te desmissando, te desmissando Vai demais, vai demais, em sua espetalha Vem lançando um jeito novo Fica com o peso alto Pachona de 28, pachona de 28 Pachona de 28, pachona de 28 Ah não mano, não acredito Se perdeu, pachona de 28 Pachona de 28 Pachona de 28 Oh, delícia, gostosa Meu Deus, que quente Meu Deus, que quente Meu Deus, que quente